olá pessoal tudo bom com vocês hoje estou aqui em brejão estou de saída para garanhuns e convida todos para irem comigo a essa viagem até garanhuns tá certo pessoal desde já agradeço a companhia de todos e vamos com fé em deus daqui a pouco mandando um abraço aí para nossos inscritos nosso canal estamos aqui no centro de brejão em frente à unidade de saúde alice figueira um abraço para joão da lanchonete teixeira um abraço meu amigo um abraço para diego calado toda sua família abraço meu amigo vamos agora pegar o acesso à saída posicionar sua câmera aqui gente ajuste aqui na câmera vamos lá ó 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 Agora pegar aqui a PE 218 Um abraço ao amigo aí, Sérgio Araújo Valeu, meu amigo Um abraço também para Mazaropi Do Sertão Oficial Um abraço, Mazaropi Fizemos juntos Fizemos juntos Fizemos juntos Fizemos juntos Fizemos juntos Fizemos juntos Um abraço também para Demilda e toda a sua família Hoje um dia de sol Nós já estamos na época Verão Virou um caminhão da empresa Coca-Cola Aí ficou conhecido como a curva da Coca-Cola Devido a um acidente Muito obrigado, gente Obrigado por interagir aí com o nosso canal Tchau! 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 também a linda Neys e sua família A CIDADE NO BRASIL 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 Logo aqui a frente pessoal A nossa esquerda é a Vila Ferreira Um pequeno povoado aqui As margens da APN A Vila Ferreira Um abraço a todos os inscritos aqui Que residem aqui Povoados da Vila Ferreira Um abraço também para Ana Luna Criatividades Ana Luna Criatividades Tem canal Tem seus conteúdos bem especiais e legais Vale a pena conferir Visite o canal dela Logo aí a frente estamos chegando ao trevo de correntes O princípio do trevo de correntes Acesso a correntes, pulso comprido A CIDADE NO BRASIL Essa aqui A direita A CIDADE NO BRASIL E o que a格ia A CIDADE NO BRASIL E o que até a varia A CIDADE NO BRASIL Um abraço também para Léo Isidoro Um abraço Léo E a todos os espíritos Se sintam-se abraçados Por nós Do canal Maravilhas do Nordeste Um abraço também ao grande amigo Isael Dantas Tá eu meu chefe Logo estaremos aí se Deus quiser Na Serrinha da Prata Junto com a sua família Vou jogar aqui a frente A nossa esquerda É a Churrascaria da Paz Um abraço também a todos os espíritos E funcionários aqui da Churrascaria da Paz E aí O que é isso? O que é isso? A nossa filha da cidade Conversando com os amigos, com os virantes Mandando um abraço para todos Próximo mês, se Deus quiser Um abraço também para a Gabriela e Marcos Nossos inscritos Um abraço Um abraço Aqui a frente tem a entrada para a Fundação Bradesco Miracica O Açude O Açude Garanhuns O Sítio Plus também dá acesso E o Sítio Estrela Um abraço também para a Sandra e para a Una Um abraço Um abraço também para a Petro Nova Luizime Família Logo na frente, ali abaixo pessoal Vamos lá, vamos lá na gira Vamos lá, vamos lá na gira Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, onde vocês residem aí, o estado de vocês, a cidade, tanto quanto a gasolina, interagem aí com a gente, deixe seus comentários aí abaixo. E aí, aqui, aqui, nesse curso, aqui, R$6,03. E aí, estamos chegando, pessoal, aqui em Carahimus, passando aqui pela rotatória. Esse curso aqui é R$6,17. Aqui, à direita, dá acesso a Coab 2, Carahimus. E aí, vamos direto pela rua de correntes. Pessoal, desde já, quero agradecer a todos que me acompanharam de Brejão até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência aí. Deixe seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. E vou fazer outro vídeo quando estiver voltando, se Deus quiser, entendeu? Aí vai ser de Garanhos até Brejão. Desde já, muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.